E como é que você entrou na carreira artística? Minha tia, da Tertal. Ela me botou no tablado. É uma atriz maravilhosa. Em 99, na aula da Guida Viana. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Foi aluno da Guida. Beijão pra Guida. E dali, como você chegou na Globo, foi aquele caminho natural? Cara, eu fui chamado pra fazer um teste pra Cubana Can, que eu acho que você fez, né? Eu fiz, fiz, fiz. Fui até na festa de Cubana Can, que eu ia fazer a novela e foi a primeira porrada. Não, você não vai mais fazer. É mesmo? Aí eu entrei no ano seguinte, na próxima, que era da Cor do Pecado, que eu entrei como elenco de apoio. Aí ganhei personagem, novela da Denise Saraceni e do João Brandão. João Brandão não, é... Não, não, João Brandão é do teatro. É do teatro, né? É, caramba! Nosso autor queridíssimo da Globo, cara. João Emanuel Carneiro. João Emanuel. Merdão, João, desde 2004, né? Tô de volta, hein? Vamos lá, hein, João. É, João Emanuel Carneiro. Então, cara, aí depois eu fui direto pra Malhação, né? Aí depois da Malhação eu fiz Sítio do Picapó Amarelo, aí fiz Dança dos Famosos, fiz uma novela das seis chamada Eterna Magia. Aí fiz participação... Foi aquela da Sandy? Não. Não, Eterna Magia era uma novela mística, que Tiago Lacerda fez protagonista com a Maria Flor. Ah, tá. Era uma novela que se passava na Irlanda, tinha um tema... Entendi. E aí fiquei na Globo e depois terminei na Globo, eu fiz uma novela também em 2008 e fiz o último trabalho, foi o Renato Aragão, uma série que a gente fez num cruzeiro. Inclusive foi o nosso último trabalho junto, o seu e o Rodrigo Fara, a gente foi junto pra Record. Mas com o Renato Aragão, olha só. É, o meu último trabalho na Globo foi com o Renato. Eu fiz uma série, um cruzeiro com ele, Poeira e Automar. Poeira e Automar, eu lembro disso. Era uma série de uma semana, assim, ficava uma semana no ar. Mas tinha o Renato Aragão também? Não, era o Renato Aragão e... Era a turma do Didi ali, né? E aí eu fui pra Record, e a Record eu fiz Bela Feia, Rebelde... Pois é, foram dois grandes sucessos, né? A Bela e a Feia foi um sucesso na Record. Foi, foi. E Rebelde também já é uma coisa... Até hoje os caras vieram fazer show agora. Fiz o professor Arthur, foi muito legal. Pois é, você ousou ali naquele personagem, né? Era pra ser um professor chato, não carismático, e eu subverti o personagem, a autora ficou Você foi corajoso, hein, velho? É, mas eu tive um diretor muito maluco, chamado Daniel Guivel, deixava fazer tudo. Que legal, cara. Aí depois que largou o Lobo, não segura mais, né? Aí não tinha mais com a mão, mas o público abraçou, a autora tentou me tirar na segunda temporada e não deixaram. Que barato. Quem é que vai contra o público? Não tem jeito. É, mas porque era um personagem ousado, você ousou de fazer um tipo... Uma coisa meio louca, né? É, voz, é, voz, todos, jogadores, jovens, nada. E tu quer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.